Música Bem-vindos a mais um Cidade de Iquiva. Esta semana trago algumas novidades para que possa aproveitar o que de melhor o porto tem para oferecer. Começamos com um festival que junta dois patrimónios, o Fado e a Ribeira. Caixa Ribeira é o festival de música que em junho traz mais de 40 fadistas ao Centro Histórico do Porto. Palcos únicos como o Salão Árabe do Palácio da Bolsa e a Igreja de São Francisco são alguns dos locais onde poderá ver e ouvir artistas consagrados. Camané, Carminho, Cátia, Guerreira e Carolina fazem parte do cartaz. Música Este festival junta o Fado com a cidade, com um sítio histórico um bocado bairrista da cidade do Porto, neste caso em Lisboa foi em Alfama. E juntamos esta parte turística com a música, com o Fado e com a restauração envolvente. O preço do bilhete para mais de 40 fadistas, 28 euros, não é muito caro. E é um bom programa para as pessoas poderem beber um copo e petiscar aqui nas tascas à volta e de repente em sítios lindíssimos ver os seus grandes fadistas. Acho que é um grande programa. Primeiro houve uma grande tradição de casas de fado no passado. Quando eu me recordo há 30, 40 anos havia aqui um conjunto de casas de fado importantes. Isso perdeu-se um pouco e portanto é bom que isto se recupere. O Fado hoje é património mundial da humanidade, é para nós todos portugueses uma honra ter o Fado e portanto é bom que o Fado também esteja no Porto. Aliás, já no passado, como sabe, nas festas de São João tivemos Fado nos Aliados e este ano certamente vamos ter também. A expectativa eu acho que vai ser uma enchente no Porto, porque o Porto é uma cidade que tem um contributo enorme para o Fado. E o Pedro Aumento Melo, a Maria da Fé, a Beatriz da Conceição, o Leonardo Fontes Rocha, um grande guitarrista. Este espetáculo também é uma forma de gratidão também que o Fado tem que ter com a cidade do Porto e com as pessoas do Porto. A próxima sugestão leva-nos até Campanhã, Numa galeria que por si só justifica a visita, o Miraforum acolhe até sábado a exposição fotográfica de Cláudia Clemente. Playing With Myself apresenta um conjunto de encenações de retratos de diversos personagens como resultado de uma reflexão sobre a forma de vida contemporânea. No mesmo dia e no mesmo espaço, pode assistir à Cine Conferência 3D Os Expandecimentos por Edgar Pera. Entrada é livre. O realizador Gabe Kringer faz uma declaração de amor à cidade. Porto Mon Amour já está a ser rodado e conta com a participação do elenco de luxo. António Yelchin, que já participou em filmes como Star Trek, Exterminador Implacável, A Salvação e Like Crazy é um dos protagonistas e tem a seu lado a jovem atriz francesa Lúcia Lucas. Se adepto da sétima arte, esteja também atento à agenda do cinema independente. Já este sábado pode ver Persepolis na Casa das Artes, a história como vente de uma menina que cresce no Irão durante a Revolução Islâmica. À mesma hora, estreia na Casa da Música O Cavaleiro da Rosa, um cine-concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto. Para conhecer mais da programação do mês de Fevereiro, não deixe-te de consultar a agenda do cinema independente. A programação do Teatro Municipal do Porto está sempre na ordem do dia. Manoel Azevedo, Helder Gonçalves e Vítor Hugo Pontes apresentam no sábado, no Rivali, Cópia, um espetáculo inovador onde a música e a dança se cruzam. Também neste teatro, até sábado, assista à Performance Again. O programa, delineado por Vera Mota, revisita performances de referência por meio da sua reprodução ou através da exibição de filmes que este comentam. Não deixe de consultar toda a programação disponível na página oficial do Facebook do Teatro Municipal do Porto. Ainda no sábado, às 19h30, no Café Concerto, veja Nameless Natures, uma performance que se centra na imagem fotográfica e num enquadramento potenciado pelo elemento figurativo. O Teatro Experimental do Porto está de regresso. O Teatro Municipal Campo Alegre apresenta os Maias, numa nova visão da obra clássica de Eça de Queiroz. A encenação é com o Sala Mourinho, num espetáculo de reflexão sobre as condições de trabalho dos professores nas escolas portuguesas. Se gosta de dançar e até já tem um par, esta notícia é para si. No fim de semana, não perca a Atlântico Blues, um festival internacional dedicado à música e dança blues. Bailarinos de todo o mundo estarão no Porto para três dias de aprendizagem, convívio, música e dança. Muita dança! Hoje, para terminar, despedimos com uma viagem pelo Rio Douro. Obrigada por estar desse lado, marcamos encontro já na próxima semana. O Teatro Experimental do Porto está no Rio de Janeiro. O Teatro Experimental do Porto está no Rio de Janeiro. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, Saí do Rio, sai 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 do Rio, ai, até quando? O Teatro Experimental do Porto está no Rio, sai do Rio de Janeiro. A minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sai do Rio, 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 sai do Rio. O que é isso?